A quarta temporada de La Casa de Papel já está confirmadíssima, né, o que tudo indica aí é que ela deve sair ano que vem, em 2020, mas parece que os caras, eles não querem parar por aí não, velho, tem mais. Isso porque, segundo o The Nersenne, a produtora Red Chiles Entertainment está trabalhando em uma adaptação cinematográfica de La Casa de Papel, mano, um filme, velho. Mas e aí, né, cara, será que um filme de La Casa de Papel seria uma boa e já estão forçando a barra demais? Então, se você ficou curioso, fica aí no vídeo que hoje eu vou te explicar tudo direitinho, capricho? E eu vou dar minha opinião também em relação a isso. Simbora! Olá a todos, eu me chamo Lucas Santana e, cara, já vai largando logo aquela voadora nesse like aí, porque, indiscutivelmente, mano, isso daí não tem argumento, não tem argumento. La Casa de Papel é um dos grandes fenômenos, é uma das grandes séries da atualidade. Não sou eu quem estou dizendo isso não, tá? E sim os números, porque a terceira temporada de La Casa de Papel foi assistida por cerca de 34 milhões de pessoas em sua semana de estreia. Ou seja, isso torna La Casa de Papel a série não-americana mais assistida em um serviço de streaming nos seus primeiros dias, velho. Tá bom ou você quer mais? E, my friends, a gente sabe que o sucesso dessa série, cara, vai bem além dos números, especialmente aqui na América Latina, mano, onde ela virou um fenômeno quase que instantâneo, tá ligado? E mesmo após a série ter estreado lá em 2017, até hoje a gente vê a galera aí com os macacões vermelhos e as máscaras do Salvador Dalí nos carnavais da vida, tá ligado? Até hoje repercute essa série, mano. E fico triste, né, mano, em dizer que isso acaba influenciando até mesmo as pessoas mal intencionadas, né? Isso porque após o professor e companhia terem roubado, né, o ouro lá da Casa da Espanha, aqui no Brasil, em Guarulhos, mano, um grupo de assaltantes roubaram cerca de 750 quilos de ouro, bicho. Que bizarro, cara. E não para por aí, não, cara. A gente teve agora recente lá no México, onde um grupo de assaltantes roubaram a Casa da Moeda lá do México e roubaram cerca de 50 milhões de pesos, o que aqui no Brasil equivale a 10 milhões de reais, cara. Mano, isso é preocupante. Só que, gente, tudo isso somente explica o sucesso que se tornou a Casa de Papel. E não é à toa que a série agora está prestes a ganhar uma adaptação cinematográfica. Eu não sei não, cara, não sei não. Bom, my friends, vamos lá, né? A produtora Red Chilis Entertainment, do astro de Bollywood, Sean Kung Kang, que eu não sei falar o nome desse cara, mas é esse sujeito que está aparecendo aí na tela, comprou os direitos de adaptação da série espanhola e está trabalhando em uma adaptação para os cinemas, mano. Sim, La Casa de Papel, o que tudo indica, vai ganhar um filme. Só que, infelizmente, a gente não sabe ainda, né, se esse filme vai ter algum tipo de ligação com a série ou, então, se eles vão trazer os mesmos atores, né? A única coisa que a gente sabe até agora, né, que eles disponibilizaram para a gente é que tem um grupo de escritores já trabalhando no roteiro do filme. Fora isso, não tem mais nada. Mas, gente, papo reto aqui com vocês agora, velho. Eu não sei vocês, tá? Mas eu espero muito que La Casa de Papel termine agora nessa quarta temporada, cara. Já deu, mano. Pelo amor de Deus. E apesar de eu ter gostado muito dessa terceira temporada agora, né, a mesma que, inclusive, deixou vários ganchos, cara, é notório que a série, ela está sem história. Ela está começando a ficar sem conteúdo para contar, velho. E isso é muito preocupante. E olha que essa terceira temporada agora me surpreendeu bastante nesse quesito, né, no quesito história. Porque, apesar de eles terem reutilizado, né, a fórmula que deu certo no assalto anterior, eles conseguiram, dessa vez, introduzir novos personagens. Eles também expandiram um pouco mais a trama da série e introduziram novos elementos. Cara, parabéns. A temporada foi muito boa. Sem contar também com o orçamento, né, gente, que foi maior. Então, com um dinheirinho a mais ali na produção, é óbvio que eles têm uma liberdade criativa bem maior para poder contar a história, mano. Isso é business, é negócio. Mas, acredito eu, tá? Aqui é Lucas Santana, não é nada oficial. Eu acredito que La Casa de Papel deve terminar, sim, na quarta temporada, cara. Fechar as atividades, passar régua, bum, bum, tchau, tá ligado? Adeus. E eu entendo, cara, que a série realmente é um grande fenômeno. Tá quebrando recorde atrás de recorde, se espalhando o mundo afora. Filme agora que vai ter, né, como eu tô noticiando aqui pra vocês. Mas, cara, eu particularmente sou um tipo de pessoa que eu me preocupo muito com o desfecho de uma obra. E eu odiaria, cara, do fundo do coração. Eu não gostaria nem um pouco de ver uma série como La Casa de Papel, que eu gosto muito, finalizando em decadência, sem conteúdo, sem história. Como aconteceu agora com Game of Thrones, cara. Eu espero que isso não aconteça com La Casa de Papel. E essa tentativa, né, de levar a série pros cinemas é justamente por isso, gente. Óbvio que existe toda uma questão mercadológica por trás, né? Mas, no fundo, o principal objetivo deles é ter uma nova história pra contar. Talvez eles abordem o passado do professor, né, cara? Por que não? Já que nessa terceira temporada agora a gente viu que o passado do Sérgio é muito interessante, né? Tem alguns fatos que a gente nunca iria imaginar que tivessem acontecido. Principalmente envolvendo seu irmão Berlim. Isso daí são coisas muito interessantes. E até o seu próprio pai, cara. O pai do professor, né? Já que na primeira temporada nos foi dito que a ideia inicial, né? O plano todo de assaltar a Casa da Moeda começou com o seu pai, né? Que ele havia planejado há anos atrás. Se não me engano, eram 15 anos. E a própria série, inclusive, não contou pra gente o que aconteceu com o pai do professor, né, cara? Então, sei lá, será que ele tentou executar o plano dele, né? Da Casa da Moeda e falhou? E fracassou? Sei lá, ele foi preso? Ele foi morto? A série não contou pra gente. Então, um filme abordando a origem, o passado do professor seria muito interessante. Ou então, um filme, cara, abordando a origem de todos os personagens, mano. Por que não? Já imaginou a galera toda junta de novo? Porque logo no primeiro episódio, cara, da primeira temporada, nos foi dito que os bandidos já tinham um certo histórico antes de embarcar na empreitada do professor. E tipo, como que o professor, ele selecionou essas pessoas, cara? Vocês já pararam pra se perguntar como que ele conheceu o Rio, o Denver, a Tóquio? Será que, sei lá, ele já vinha acompanhando ele já a trajetória há um certo tempo? Então, algum amigo indicou pro professor esses bandidos? Ou até o seu próprio irmão Berlim indicou? Eu não sei, cara, mas a série não contou como que todos eles se conheceram. Então, um filme abordando a origem dos personagens, aí sim, seria muito interessante, velho. Eu pagaria o ingresso pra ir assistir essa merda nos cinemas. Agora, você dar continuidade ao que já vem sendo contado na série da Netflix, aí eu acho uma falta de sacanagem muito grande. Porque, é como eu disse agora há pouco, my friends, o meu maior medo é que La Casa de Papel termine, seja cancelada ou que seja em decadência, cara. Sem conteúdo, sem história. Mano, o meu maior medo é justamente esse, porque a quarta temporada, pra mim, em minha opinião, vai ser a última, velho. Eles não vão ter mais o que inventar, tá ligado? Se tiver uma quinta ou uma sexta, vai virar carnaval. Agora, convenhamos, né, gente, que a coisa mais tosca do mundo vai ser você adaptá-la à Casa de Papel pros cinemas e não trazer os atores da série, cara. Aí vai ser sacanagem. Uma coisa é você adaptar o Flash do Ezra Millie, que segue uma linha completamente diferente do Grinch Gunstein na série da CW. Agora, outra coisa é você trazê-la à Casa de Papel pros cinemas e ser os atores da série, cara. Aí não dá. Porque o próprio nome já diz, né, cara? Uma adaptação. Pelo menos esse foi o termo utilizado pelo Daner Sane pra reportar a notícia. Mas eu ainda tô meio confuso a relação a tudo isso, cara. Não vou mentir. Talvez se eles trouxerem, né, uma história que antecede a original, contando ou a origem do professor, ou a origem dos próprios personagens em si, aí eu acharia uma boa, mano. Mas se eles derem continuidade ao que já vem sendo contado na série da Netflix, né, tipo, terminou a quarta temporada e continua nos cinemas. Se eles fizerem isso, pra mim, eu acho que vai ser furada, velho. Mas e vocês? O que é que vocês acham em relação a isso? A Casa de Papel deveria terminar na quarta? Ou então não deveria ter esse filme? Deveria ter uma quinta temporada? Ou então, sei lá, algum spin-off contando a história da Tóquio, o passado dos personagens? Comentem embaixo que eu estarei lendo todos os comentários, capite? Pode comentar à vontade. Se você chegou até aqui, não se esqueça daquela voadora nesse like aí, que isso é muito importante. Se inscreva no canal também, compartilha o vídeo pra todos os seus amigos, e me sigam lá nas redes sociais, em especial o Instagram. Lucas M Geek. Me segue lá. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Tchau, bela. Tchau, 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 tchau.